A mulher estava se defendendo de uma agressão por parte do marido e a imagem que está no ar agora são homens e mulheres do SAMU e o nosso abraço ao que o SAMU tem de melhor que são homens e mulheres o homem está no chão sendo socorrido por homens e mulheres do SAMU é um desentendimento de casal, é craque, o que aconteceu? É isso mesmo, Pop, nós recebemos a informação, região do Parque Atalaia na Rua M havia acontecido um esfaqueamento, a primeira informação que chegou para a nossa equipe de reportagem era uma discussão em um bar e pela informação era homem com homem, havia discutindo um pegou a faca e esfaqueou o outro rapaz mas quando nós estávamos se aproximando, nós chegamos antes da polícia militar e antes da unidade de resgate do SAMU mas ficamos aguardando a polícia um pouco afastada do local porque nós recebemos a informação que o que esfaqueou estaria no local então para preservar a nossa equipe de reportagem aguardamos a polícia chegar, quando a polícia chegou até a nossa equipe nós acompanhamos a polícia e também a unidade de resgate do SAMU e Pop, pasmem os senhores que acompanham a nossa audiência a mulher esfaqueou o marido há uma informação que está circulando aí em alguns sites que acabou dando essa notícia hoje a nossa equipe com exclusividade acompanhamos nenhuma outra emissora esteve no local ou cobriu esta reportagem foi apenas a nossa equipe que esteve no local eles estão reportando uma situação que a mulher foi obrigada a cheirar cocaína eu estou conversando com o tenente coronel Silva Sá que é do nono batalhão segundo ele, não foi confirmado ainda esta situação tá Pop, não foi confirmado é a fala da esposa mas não foi confirmado pela polícia se é ou não é o que nós temos de confirmação é o seguinte briga entre casal o homem foi esfaqueado na região do Tórax e pior, ele está em estado grave sim Pop por quê? porque acabou perfurando alguns órgãos na região do Tórax e agora está no HMC internado e está ali com uma equipe médica aos seus cuidados Pop e eu só quero que você na audiência perceba agora há pouco eu e o Arthur falávamos e chamávamos a atenção do tanto quanto a nossa equipe liderada pelo Mr. Fran no Ronda Policial pode nos tirar da tela costuma ser muito rápida profissional né profe, perceba telespectador como ele falou, ele ficou aguardando né Pop a equipe chegar para depois gravar a reportagem e é isso que eu queria mostrar olha a rapidez da nossa equipe a vítima com todo respeito a ocorrência onde o rapaz foi esfaqueado pela própria companheira e certamente que teria uma motivação que você vai descobrir durante a matéria só que ele enlanteceu o belo trabalho da nossa equipe volto a dizer o Ronda Policial liderado pelo Mr. Fran quando a nossa equipe chega a vítima está sendo resgatada pelos profissionais do SAMU eu não sei como é que vai ser essa mesma matéria no programa de Zé Maria ou Tereza no nosso, na rede Cidade Verde você vê a realidade como ela é play neles, bora Pop e Parque Atalaia e a nossa equipe acompanhando uma unidade de resgate do SAMU e a viatura da Polícia Militar nesse momento estamos acompanhando a unidade de resgate segundo informações uma briga que terminou com uma facada na região do Tórax estamos se deslocando até a residência ocorrência em andamento e a nossa equipe como sempre em cima da notícia trazendo todas as informações claro, com exclusividade aqui no programa do Pop chegamos aqui no local a vítima à frente, Pop a informação uma briga que terminou numa facada aqui está a vítima camiseta toda ensanguentada você acompanha neste momento o atendimento da equipe médica do SAMU e aqui está a equipe da Polícia Militar a nossa equipe registrando esta facada e a nossa equipe registrando as imagens parabenizar a equipe também da Polícia Militar que rapidamente chegaram aqui no local e você acompanhando as imagens do Michael Xavier esta ocorrência em andamento aqui no Parque Atalaia em Cuiabá e neste momento a ambulância do SAMU se desloca para o HMC a vítima no interior da ambulância sendo conduzida neste momento nesta tentativa de homicídio Pop a nossa equipe registra nas imagens do Michael Xavier esta ocorrência em andamento aqui no Parque Atalaia em Cuiabá a informação é que a briga começou neste local nós não vamos expor o estabelecimento para não ficar chato principalmente para os proprietários mas começou no estabelecimento a vítima acabou correndo e caiu aqui neste ponto aí colocaram uma camiseta no ferimento a facada foi na região do tórax perigoso perigoso aonde foi a facada é perigoso mas a vítima agora foi encaminhada para o HMC nós não temos as informações a motivação mas vamos ver neste momento ela vai ser conduzida infelizmente uma situação complicada vamos tentar ouvir ela por mais que eu sei que é difícil moça eu sei que é difícil talvez a senhora apenas reagiu a situação mas conta pra gente o que aconteceu por que a senhora deu uma facada nele ele foi agredir a senhora como que foi ele tentou agredir a senhora foi isso é o seu momento de se defender tá como que foi a situação tá aí pop ela não quis falar com a nossa equipe de reportagem as imagens Michael Xavier apoio técnico Damasceno Franciel Almeida para o programa do pop esse Franciel esse Mr. Fran parabéns Mr. Fran parabéns tentou oportunizar a senhora mas obviamente até pela ocorrência melhoras a ela sim melhoras a ela melhoras a essa mulher melhoras a ela não sei o que aconteceu com ele mas melhoras a ela